Olá meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para ouvir o Evangelho do dia. Eu sou o Padre Cláudio da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e este é o programa Verbum, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Estamos juntos hoje, nesse dia, 8 de outubro, terça-feira, da vigésima sétima semana do Tempo Comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho, segundo Lucas, nos diz assim. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aqui, nesse relato, essas duas mulheres. Eram duas irmãs, Maria e Marta. As duas recebem a visita de Jesus na sua casa. E as duas têm um desejo de acolher bem o Senhor, de oferecer uma boa hospitalidade. Maria ficou aos pés do Senhor ali, escutando a sua palavra. E Marta ficou preocupada com os afazeres. Até então, Jesus não havia dito nada, estava tudo certo. Mas Marta vai fazer uma reclamação, porque ela quer que Maria a ajude com os afazeres. E Jesus ensina para Marta que ela estava preocupada com muitos afazeres, muitas coisas. E ela estava deixando o que era necessário de lado. É claro, Marta, a igreja até considera ela como uma mulher santa. Ela fez uma profissão de fé belíssima, quando ela encontrou-se com Jesus na ocasião da morte de Lázaro. E Marta também é sinônimo de serviço, de doação de vida. Nós também na nossa vida devemos servir, mas não devemos ficar só fazendo coisas. Fazendo coisas e esquecer de estar com Deus, de estar em Deus. Maria escolheu a melhor parte. E Jesus falou, essa não será tirada dela, porque uma só coisa é necessária. E nós estamos vivendo realmente do que é necessário? Temos buscado a Deus de todo o coração? Ou andamos muito agitados, muito preocupados com as coisas? E acabamos, olha só, até mesmo nos esquecendo de Deus, até mesmo nos esquecendo da palavra. Fiquemos atentos, que a palavra esteja sempre em nosso coração. Senhor Deus de amor e bondade, que a Vossa palavra dê frutos em nós. Que possamos sempre escolher a melhor parte de estar aos Vossos pés, na Vossa presença. Mas que possamos também servir-vos com amor e generosidade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.